Pela posição das rotas... Pela posição, ele ficava a um nível acima desta luz ali. Mas era neste sítio. É, e acho que era um igual a esta, o quê? Mas não, também posso estar confundido que eu tenho fotografado este. O que ele vai dar aqui a volta? Fica com uns reflexos muito bonitos ali do sol. Já está um bocadinho para baixo o sol. É, mas fica bonito na mesa. Ainda há penha. O que ele vai dar aqui? É, mas fica bonito na mesa. O que ele vai dar aqui? É, mas fica muito bom. É, mas fica tão bom. É, mas vai dar aqui.